Eu tento segurar que as lágrimas insistem em cair Meu coração não quer me ouvir e não desiste de você Chega, chega, chega de sofrer, eu não vou mais chorar E se eu for beber, é pra comemorar Eu tenho um amor igual o de novela, na vida real Eu tenho do meu lado a flor mais bela, é sobrenatural O jeito que eu te amo, eu te amo Os mirabes é só pés e acertam nele